Você tem ideia de quanto custa pra contratar um agente de imigração? Bru, vocês renovaram o visto pra quanto tempo da primeira vez? Foi muito caro? Estou indo ano que vem para Brisbane. Quanto levar para o primeiro mês? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bru Carini, moro na Austrália há quase 5 anos e hoje eu estou aqui pra responder as perguntinhas de vocês, que vocês mandaram lá no Instagram. Então se você não me segue no Insta, me segue, porque lá eu falo várias, várias coisas assim, do dia a dia mesmo, morando fora. A Tati perguntou, Tati3190, tem como eu ir para estudar e meu marido ir só pra trabalhar? O visto de estudante da Austrália, ele te permite trabalhar 20 horas semanais. Então sim, tem como você, Tati, vir estudar e trabalhar, porque você pode estudar e trabalhar, e o seu marido ficar como dependente, então ele só trabalha. Foi isso que aconteceu na minha renovação de vista. Eu fiquei só trabalhando e o Anderson ficou estudando e trabalhando. Então tem essa possibilidade, mas tem que ser casado, tá gente? Tem que provar, enfim, tem que ser casado. Ou fazer união estável, essas coisas, tem que provar mesmo que é uma relação de anel. Lie Bragança perguntou, Olá Bru, estou pensando em fazer intercâmbio na Austrália com 20 anos, é uma boa ideia? Lie Bragança, gente, tem idade para fazer intercâmbio? Não tem idade para fazer intercâmbio. Porque você está com a mente aberta para ir para um outro país, com uma língua diferente, sem a sua família, sem os seus amigos, não conhece ninguém, é isso. Está preparada para o desafio? Se prepara para esse desafio do intercâmbio, porque foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, eu já falei isso para vocês mil vezes, e faria com 18 anos, eu faria com 20 anos, eu faria com 40 anos, eu faria com 50 anos. Não tem idade para fazer intercâmbio, 20 anos. Tem um vídeo até que eu fiz assim, Ah, vale a pena você fazer faculdade antes de vir, ou vir para a Austrália e fazer faculdade depois? Dá uma olhadinha nesse vídeo também. Raja Carol, Você sabe dizer se os australianos são muito homofóbicos? Bom, eu acho que não, gente. Eu tenho amigos aqui, e eles nunca falaram nada. Eu acho que é muito pontual, sabe? Da criação da pessoa, da personalidade da pessoa. Infelizmente, é uma coisa que vai ter em tudo quanto é lugar do mundo. Mas se a gente for falar de um modo geral, não. A Austrália, ela é multicultural, então tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Aqui, você vai de pijama no supermercado, de unicórnio no supermercado, ninguém vai olhar para você. Então ninguém está nem aí, para o jeito que você se veste, para com quem você sai. Então, não. Aqui é um país bem, é um país multicultural, então não tem essa questão de preconceito. A Mara Fagundes 3 perguntou, aí é bom para arrumar serviço de faxina? Sim, gente. Principalmente se você vem com um inglês bem básico, os empregos braçais são empregos que você vai conseguir de uma forma mais fácil, né? Então trabalhar com faxina, pedreiro, trabalhar, se você tiver um inglês melhorzinho, trabalhar como num restaurante, ou você pode trabalhar lavando prato, enfim, sim. F-A-Y-R Line, Fire Line, eu acho. Perguntou, acha possível juntar sozinha do zero para ir? Super! Eu juntei meu dinheiro, gente, passei anos juntando, passei anos juntando. Por quê? Porque eu quis fazer tudo certinho, quis trazer dinheiro, vir com uma reserva de três meses aqui, caso eu não arrumasse emprego. E como eu cheguei no inglês zero, eu falei assim, ah, pode ser que eu não arranje emprego de imediato, né? O que é super normal. E aí eu juntei dinheiro e trouxe uma reserva de três meses, mais ou menos, para ficar mais tranquila e estudar mais. Você acha comidas brasileiras no mercado? Não! Não! Quer dizer, arroz você acha no mercado, hoje em dia eles vendem açaí, eles vendem pão de queijo, mas não é uma coisa assim que você acha? Ah, eu acho que sim, mas tem comida que você não vai achar, tipo, ah, eu quero comer uma passatempo, quero comer um bis, essas coisas você não vai achar no mercado. Tem muita coisa que não tem no mercado. Mais arroz, feijão, tem no mercado, pão de queijo, açaí, que eu falei para vocês, mas dá para se virar, viu? Eu estou bem. E tem vários restaurantes brasileiros também, então dá para viver. O australiano come arroz e feijão, né, gente? Então é um choque. Mas você pode comer arroz e feijão na sua casa. Faz arroz e feijão em casa. Não vai achar no restaurante? Não vai, mas faz em casa. A Grace Stephanie perguntou, depois de quanto tempo na Austrália você conseguiu voltar para o Brasil e viver a família? Dois anos. É, tive que ralar bastante, porque eu vim para ficar oito meses não sabia que eu ia renovar, então renovei e foi aquele dinheiro, eu falei assim, calma, agora preciso trabalhar, juntar dinheiro para poder ir para o Brasil. Então depois de dois anos, dois longos anos, eu voltei para ver a família no Brasil. E ainda não está dando para ir todo ano, viu? Meu sonho um dia está estabilizado para poder ir para o Brasil todo ano, porque meu sonho é ir para o Brasil todos os anos e ver a minha família, porque a saudade é enorme. É, Cassio PR Lima. É muito difícil reconhecer o diploma na Austrália? Sou personal trainer e gostaria de saber. Olha, eu não diria que é difícil não. Se você tiver feito a faculdade, tiver toda a documentação certinha, você entra no órgão responsável e você faz essa aplicação para reconhecer aqui na Austrália, né? Porque quando você chega aqui, tudo bem, você tem o diploma, mas você precisa reconhecer a Austrália, precisa reconhecer a tua instituição, o curso que você fez no Brasil. Mas super válido e super necessário se você for pegar um visto de trabalho, por exemplo, aqui na Austrália, eles vão pedir com certeza para vocês reconhecerem na Austrália. Você já é residente permanente? Ainda não. Este é um processo longo, minha gente. Não é uma coisa assim, um dia para o outro, de dois anos para cá, que a gente vai conseguir isso. Eu moro na Austrália, faz cinco anos, e eu fiquei bastante tempo com o visto de estudante. Depois a gente foi para o visto de trabalho, e aí agora nós estamos seguindo para a residência permanente, que é uma coisa que demora, né? Tem gente que pega a residência permanente com dez anos, para pegar antes. Então, a gente vai caminhando, né? São escadinhas que a gente vai subindo, degrauzinhos que a gente vai subindo para alcançar a residência permanente. A gente já chegaremos lá, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem mais perguntinhas como essa, deixa aqui no vídeo. Deixa no curtir, que eu faço mais vídeos como esse. Se você tiver mais perguntinhas, deixa aqui embaixo que eu volto para responder as perguntas. Até o próximo vídeo. Grande beijo. Ah, não se esquece, essa foto é só clicar para se inscrever no canal. Tchau.